Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer esse catálogo Pai, Amor que Move Montanhas. É opções de presente para o dia dos pais. Perfumes. Vem um kit, né? Um livro e um perfume para estar presenteando o pai. 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 Mais conforto para os seus pés. Pai. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto